O que você acha que poderia melhorar para diminuir o grande fluxo de veículos pela cidade? Primeiramente, é o que eu estou fazendo, né? Andar de bicicleta. É uma das alternativas. Para melhorar o grande fluxo, eu acho que devia ter tipo rodízio de carros igual tem em São Paulo. Na minha opinião, eu acho que a cidade precisaria de mais viadores. Eu acho que se tiver um transporte público mais eficiente, né? Por exemplo, em Belo Horizonte, poderia ter metrô. Metrô é uma coisa que custa caro, demora muito tempo, mas eu acho que quando estiver inaugurado, naturalmente as pessoas iam andar de metrô, por exemplo, e deixar o carro na garagem. Isso é uma forma de diminuir o congestionamento. Seria fazer mais ciclovias, né? Diminuição de carro para fazer metrô, né? Melhor do que transporte público, né? O pessoal jamais deixar o carro em casa. Isso ia facilitar muito. Olha, eu acho que a primeira coisa que deveria ser feita, entendeu? É a melhoria do transporte coletivo, entendeu? Dando aos trabalhadores, ao cidadão, o melhor conforto para que ele largue o carro em casa, entendeu? E pegue o transporte coletivo. Acho que seria o primeiro passo. Você acha que o móvel foi suficiente para melhorar o fluxo de trânsito na cidade? Não, eu acho que ainda não. Não está atendendo bem ainda não, porque eu estou vendo bastante gente insatisfeita. Estou achando bom, mas talvez não a quantidade suficiente. Verdade? Eu acho que não. Para falar a verdade, eu não ando de móvel, eu andei uma vez, eu ando de carro, mas o trânsito de carro piorou bruscamente depois que o móvel começou a funcionar. As pessoas que eu vejo também sobre o móvel falam que o transporte público também não melhorou, não adiantou para ninguém. E também para a galera que está de carro também não melhorou, não. É, eu acho que sim, foi bastante útil, né? Por quê? Porque eu acho que transporta mais gente, né? Menos carro na cidade. Eu acho que melhorou, mas pode melhorar mais ainda. Melhorou substancialmente, entendeu? Mas eu acho que tem muito a melhorar ainda. Eu acho que o cidadão dentro do Rio de Janeiro merece um pouquinho mais de respeito, em relação ao transporte coletivo do carro. O que você acha das pistas exclusivas? De um lado, é bom. De outro, eu acho que os outros ficam um pouco prejudicados. Pista exclusiva é muito útil também, porque já que leva mais gente, né? São ônibus que rodam nessas faixas exclusivas, e aí a quantidade de carro diminui, né? E o deslocamento da grande maioria das pessoas, que são os trabalhadores, também fica muito mais ágil, né? Menos de tempo. Porque você libera, entendeu? Uma linha que ela vai direto, não tem interferência, entendeu? De carros pequenos, entendeu? Que às vezes não para, aí atrapalha demasiadamente o trânsito. Ah, acho bom, acho ótimo. O pessoal ainda falta conscientizar, não está respeitando ainda não. Né? Tanto o nosso ciclista quanto o pessoal do ônibus, ainda o pessoal trafega. Acho que o que tende a amenizar isso aí é multa. Olha, a pista de bike é sensacional. Acho que a pessoa tem que ter essa mobilidade mesmo. Excelente. Isso aí é fundamental, e ajuda muito o trânsito. Um beijo.